Foz, 110 anos. Parabéns pelos seus encantos e tudo que você nos proporciona. Comemorar o aniversário de Foz e celebrar a união, as culturas e as belezas que só ela tem. Que a felicidade e o progresso estejam presentes em todos nós, moradores dessa linda cidade. Homenagem do programa da Tamiris.